Apertura de vocês, aí é o tempo que a gente vai vendo que as pessoas estão entrando na sala, aí quando tiver um momento bacana, tem gente na sala, eu vou fazer a apresentação, convido a Sabiana, e aí vocês mandam bala. Apertura de vocês 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 Fica perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia, no mar É tão linda com você, tanto é tua Na praia, nós dois E da lua, na areia, no mar É tão linda com você, tanto é tua E nos meus sonhos E nos meus sonhos São mais uma chamada pra vocês Vem cantar comigo, vem! Vento que traz as águas no mar Saudade que faz de você lembrar O amor que nasceu, que a gente viveu Hoje no tempo tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como os de um dia que morreu Naquele alto mar Só existia o amor Nós dois a se amar Não sei por que acabou Mas não ficou Nossos passos na areia Quando a lua chega Quero contigo ficar Você se foi Pra onde eu não sei Tentei te encontrar Mas não encontrei Éramos dois Diz a gente, vai! Aos olhos do tempo Como o Juliette e o meu Naquele alto mar Só existia o amor Nós dois a se amar Não sei por que acabou Mas não ficou Nossos passos na areia Quando a lua chega Quero contigo estar Você se foi Pra onde eu não sei Tentei te encontrar Mas não encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como o Juliette e o meu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como o Juliette e o meu É forró pra vocês! Silvora Gilson! Silvora Gilson! Silvora Gilson! Silvora Gilson! Minha amiga Luciana Vá pra você! Queria ser Seu bichinho de estimação Tua bombagem, tua emoção Só pra estar com você Queria ser O motivo da sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua pista preferida Você é a luz da sua vida Só pra estar com você Ai, eu queria estar No caminho onde tu vai Ao teu lado Trazindo a paz Queria demais Queria ser Deixa vai Deixa eu te fazer feliz Sabe por quê? Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Cada um de vocês Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Ah, como eu queria ser Ah, como eu queria ser Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis E dançar Se apaixonar Se apaixonar Alô, carolhas Amei, viu gata Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Se eu pensar em me deixar Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Se eu pensar em me deixar Vem, por favor, meu grande amor Fica comigo Vem E faça de mim o seu amor bandido Vem Vem Ficar comigo Vem Vem Ficar comigo E faça de mim o seu amor bandido Vem se eu sou o seu amor bandido Vai Diz que sim, papá Adilson, Marelo e Fabiano ao vivo Vem, não vá Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Se eu pensar em me deixar Vem, vem Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Se eu pensar em me deixar Vem, por favor, meu grande amor Vem, fica comigo Vem, fica comigo E faça de mim o seu amor bandido Vem, fica comigo Eita, coisa boa menina Tá juntinho com essa galera linda Você de lá e eu de casa Todo mundo juntinho O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria, vem de lá Eu vejo seu rosto O seu sorriso O seu olhar Quando estou entre os braços O seu calor Meu coração me volta e meu amor Vem fazer um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou Ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri um amor que eu não encontrei jamais Não, não, não encontrei Não encontrei jamais Não, não, não encontrei Não encontrei jamais Não, não, não encontrei mais Vamos embora, gente Desce o lincosinho aí O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria, vem de lá Eu vejo seu rosto O seu sorriso O seu olhar Quando estou em teus braços O seu calor Me aquece, me envolve Vem fazer um mundo diferente Ao meu redor Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou Ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade e muito mais Descobri um amor que eu não encontrei jamais Canta comigo, gente, vai Não, não, não encontrei Não encontrei jamais Pra ficar bonito, vai Não, você de casa Eu daqui Solta a voz, eu quero ouvir Vem comigo, vai Jamais Não, não, não Não encontrei Não encontrei Jamais Não, não, não Não encontrei Não encontrei Jamais Ô nega, seu bom, menina Pra ralar coça com coça e cheirar o com gata negrinha Ah, senhor! Bom, gente Nós gostaríamos de agradecer Primeiramente a Papai do Céu Tá certo? Por essa live estar acontecendo Agradecer a cada um de vocês Que foi lá Que tá curtindo Tá bom? Agradecer a minha produção Tá bom, gente? Vamos lá Primeiro A minha make Né, gente? Amei Jusimara Santana Vai lá no Estragã E curte Tá certo? Você, mulher que quer Está sempre linda Maravilhosa Vai lá Tá certo? Unhas Carol Unhas Obrigada Amei Obrigada pela força Que Nossa Senhora continue te abençoando Tá certo? Tá certo, meu anjo Que Deus te curva de bênção Meu compadre cheiro Minha gatinha Tainá Beijo Vem pra cá, meu filho Vem, 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 vem Olá, salve, salve E essas foram as dicas da nossa Fica aqui, nossa diva Linda ela, né? Além de ser talentosa Linda Obrigada, amor Brasilidade, né? Coisa linda Parabéns Não lhe conhecia pessoalmente Tô com o maior carinho já Pela comunidade de vocês Mutumbo Que tá trazendo E nos prestigiando Com esses grandes talentos Eu vou dar alguns alôs Porque hoje chamamos um parceiro Que vai estar aqui também Dividindo com a gente Porque o compadre Martins Foram 17 lives E a garganta do compadre Martins Já não tá mais a mesma Um abraço Em Lagarto Muita gente acompanhando a gente Lagarto, meu querido Sérgio Reis Ligadinho com a gente Na comunidade Altos Tá lourinho lá Todo mundo A turma toda Ligadinho Nas nossas comunidades aqui Altos Barro Preto Muito obrigado Por estarem ligadinho com a gente Aqui na nossa comunidade De Martinópolis Alô, Eliton Breve sua live aqui Com a galera do Do gueto Muita coisa bacana E a vocês internautas Aquele nobre e sempre Muito obrigado Que venha dividir comigo Para anunciar os nossos patrocinadores Que tornaram possível A venda desses nossos nobres artistas Meu querido Falta é som Venha até cá Compadre Para dividir comigo E dar os alôs Para os nossos parceiros Balta é som Enquanto isso Gostaríamos de agradecer A Diogo Do Dancurumba Doou 20 quilos de alimentos Diego Que Deus te abençoe Tá certo? E que você continue Prosperando Tá certo? Obrigada de coração mesmo Isso Tá vendo O Diva Posso lhe chamar de Diva Fabiana Pode Tá vendo O que a gente Tá recobrando aqui Ah, vamos fazer Megas estruturas Grandes cenários Olha Simplicidade E solidariedade Não tem dinheiro Que se pague Esse é o nosso propósito Prestigiar os artistas da terra Verdade Estar coladinho Permitindo estar nas salas de vocês E isso é que importa Não tem dinheiro Que pague tudo isso Mas venha cá Meu compadre Walter é som Porque você tem que mandar Os recados Para os nossos parceiros Antes do meu amigo Walter falar Sucesso Viu, Fabiana? Tem mais uma, viu? Fabiana Pequema Panda Doa 50 reais Obrigada, meu anjo Que Deus te abençoe Isso Antes de meu amigo Ilustre Walter falar Eu gostaria de mandar Um abração todo especial Para minha mãe Que está em casa Lourdes Entendeu? Minha esposa maravilhosa Luciana Meus filhos Juan, Isaac Minha sogra Maria E meus cunhados Entendeu? Cristiano E meu Edivaldo Cabeleleiro Meu sobrinho Romário Milena Ângela Um abração todo especial Para Silvani Lucivania Bahio Ilka E Walter é som É com você Mais tarde Dali Walter Parceiro Internautas Beijo minha mãe Recadinho do nosso amigo Walter é som E volto já Espera aí É um prazer imenso Dividir o microfone Agora é assim Dividir o microfone Com o senhor Viu? Obrigado Obrigado Os nossos amigos Os nossos colaboradores Obrigado Pax Pax Temos que agradecer Primeiramente a Deus Por Nos colocar nesse lugar maravilhoso Nos conceder essa bênção Né Deus? E desde já vamos agradecer Nossos colaboradores Agradecer nosso amigo também Diogo Mais uma vez Obrigado Diogo Jesus Cristo Abençoe Nossos colaboradores Roberto de Fátima Da Bahia Doutor Jadilso E Bernadette Gil de Dona Laura Dona Isaura Doutor Fábio Cândio Bá Papai Cândio Lá de Arauá Um abraço também Para minha amiga Fernanda De Arauá Vânia E Fabrícia E nosso amigo Jerôme Trindade Né? Alô Jerôme Um abraço Doutor Dudo Dudo Costa Temos também Mara da Farmácia Prefeita Alberto Costa De Santa Luzia Amélia Amália de Boquim E seu quinta O O O Canalha O Canalha Né? Ana Cláudia Nossa amiga Ana Cláudia Domo Domo Daniel Montax Nenê Sat Né? Nosso amigo Rafael E sua esposa E nosso amigo Né? Minha esposa Zé Dusson Zé Dusson também Né? É Minha esposa Adilene Adilene Adrade E juntamente com a minha filha Maria Ize Minha irmã Tani Para minhas primas de Aracaju Nossa Senhora do Socorro A galera curtindo Beijo meninas Beijo meninas Nossas advogadas Com muito orgulho Galera de Santa Catarina Nosso amigo Fio Zé Dê Galera linda Maravilhosa de Santa Catarina Aquele abração Cristiano Meu cunhado Meu cunhado Abraço 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 Valdanão Valdanão Rodríguez Maravilhosa de Santa Catarina Valdanão Rodríguez Valdanão Rodríguez O Chico Rei Seringueiro Mais uma mata que mata Esse povo infeliz O dia 15 a 0 Chico Rei Seringueiro Feliz Mais uma mata que mata Esse povo infeliz Aos Henriquez O dia 15 a 0 Chico Rei Seringueiro Feliz Vamos embora É voo É voo Pela mata fora Cai a flor E a seringueira Deixa a florir Chora o mundo inteiro Morra o Chico Rei E o Chico Rei Seringueiro Mais uma mata que mata Esse povo infeliz O dia 15 a 0 Chico Rei Seringueiro Feliz Mais uma mata que mata Esse povo infeliz O dia 15 a 0 Seringueiro Seringueiro Feliz Arrocha Mar Uh Que a queda das rações Doce, cinquenta reais Obrigada que Deus te abençoe Arrocha São Noel Arrocha Mar Arrocha É voo É voo Pela mata fora Cai a flor E a seringueira E a seringueira Vamos lá Deixa a florir Chora o mundo inteiro Morra o Chico Rei E o Chico Rei Seringueiro Mas essa mata que mata Esse povo infeliz O dia 15 a 0 Chico Rei Seringueiro Feliz Mas essa mata que mata Esse povo infeliz O dia 15 a 0 Chico Rei Seringueiro Seringueiro Feliz Simbora É Deus Uh Ele se zangou E partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza De amor e paixão E a lembrança da felicidade Presente na solidão Eu senti o amor e saudade Partiu meu coração Eita, primbom Vamos embora, gente Vem, vem Quero você, gente O Dio Gumi Como um barco no rio Sem pernão Só de ser atrasão Como um pássaro ferido Na ponta da aça Telefonei dizendo te amo Massagem ele voltou pra casa Telefonei dizendo te amo Massagem ele voltou pra casa Ele se zangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza Quase morri de tristeza De amor e paixão Ele se zangou e partiu no primeiro avião Curtiu a Deus Curtiu a Deus, o Moreno e a Fabiana É de casa É de casa mesmo É pra você gostinho, pra dançar Vamos embora Vamos embora Eu sou o senhor Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Meu amigo Adesu Guita Menina linda Menina linda Não sei viver Não sei viver Sem o amor Longe de você Longe de você Longe de você Meu cunhado Naquele dia Naquele dia Que você se for E o nosso amor Fica pra depois Meu bem Meu bem Meu bem Não sei Não sei Sem o teu amor Longe de você Longe de você Meu bem Meu bem Meu bem Não sei viver Minha Prima Carminha em Salvador, Bahia Quem lembra só a hoje esse avião Segura, Zé! Galera de Santa Catarina, juntinho, minha amiga Fátima, beijo Vamos embora, Fabiá Puxa, meu filho Vamos relembrar, juntinho, vamos Eita, coisa boa, menino Pensa, vem Lembro do dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos A alegria que vivemos Era eu e você e o amor Lembro daquela noite ao luar Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu, a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo E quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo E quero tudo outra vez Lembro do dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos Dos momentos que tivemos A alegria que vivemos Era eu e você e o amor Lembro do dia em que eu te conheci Lembro daquela noite ao luar Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se eu te esquecer Se eu te chamo E quero tudo outra vez Se eu te chamo Se eu te chamo Se eu te chamo Eita negócio Puxa mais uma paixão Lá pra galera vai Eita negócio Eita negócio O brilho da natureza Eu penso em você Cada traços e raízes Contigo quero viver Emboções e fantasias Estão presente no dia a dia Sentimento novo, forte Me brinde a você Quero te poder tocar Como um seu cobertor Quero te poder beijar Como um beijão, beijador Quero te poder tocar Como um seu cobertor Quero te poder beijar Como um beijão, beijador Amor, amor Cristo do meu coração Amor, amor Luz minha inspiração Amor, amor Preciso do meu coração Amor, amor Luz minha inspiração Simbora galera Luz minha inspiração Vamos dançar Oh, São João Fabiano Lanches Esse é do bom Fabiano Lanches Se você tá assistindo meu filho Manda aquele hambúrguer gostoso Maravilhoso pra cá Viu, viu? Que a mulher se olha de casa de barriga vazia Viu meu filho? E tô com fome Vamos botar pra cá Viu? Vamos embora Número lanche Da cidade Mais uma gostosa, tá? Senti no teu olhar Quando tornei Teu sorriso me envolveu Foi para mim uma emoção Então me aproximei pra conversar Descobri no seu olhar Um grande amor, uma paixão E então nasce o amor que todo sonhei A quanto tempo eu esperei Por este momento tão bonito E então nasce o amor que todo sonhei A quanto tempo eu esperei Mas este romance é proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido É a Dilson, Moro e Fabiana Vamos embora Senti no teu olhar Quando te olhei Teu sorriso me envolveu Agora a minha emoção Então me aproximei pra conversar Descobri no seu olhar Um grande amor, uma paixão E então Então nasce o amor que tanto sonhei A quanto tempo eu esperei Parece um momento tão bonito Parece um momento tão bonito E então nasce o amor que tanto sonhei A quanto tempo eu esperei Mas este romance é proibido Descobri no seu olhar Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Alô minha galera de Burquinha Alô doutor Jadinho Som Vamos se para a venda Tia Malha Beijo, amo você Isso E pra cá volta é som Com certeza Fabiana É um prazer imenso Meu amigo Nosso amigo Nosso amigo Nosso amigo Nen Sat Abração Nosso amigo Zé do som Parceiro e irmão Mais uma vez vamos agradecer Nossos colaboradores E se você quiser doar Fazer sua doação Solidária A conta O número da conta Está aí Na telinha Né pai Né Deus Está aí Isso Está aí na telinha Nosso amigo Betinho Já mandou pegar o Vale Gás Betinho Gás Que coisa boa Que coisa boa Sou Moreno Fabiana Vamos agradecer também Minha irmã Lá em Tubarão Curitiba Isso É Curitiba Curtindo Compartilhando Compartilhando E Peçam lá em São Paulo Minha amiga Elisa Neide A vida parecida Juntamente seu esposo Né É Meu sobrinho Lucas Também Com a gente Com sua esposa Aline E mais uma vez Agradecer os colaboradores Roberto De Fátima da Bahia Doutor Jadson E Bernadette Gil de Dona Laura Dona Saura Né Doutor Fábio Cândio Bá Papai Cândio Nosso amigo Nosso amigo amigo Fernanda Nossa amiga Fernanda De Arauá Vânia E Fabrícia Nosso amigo Jerôme Trindade Nosso amigo Dudo Dudo Costa Mara da farmácia Nossa prefeita Mara Alberto Costa De Santa Luzia Amália de Buquim Nosso amigo Quinto O canalha O canalha O canalha Né O canalha Isso aí Nosso amigo Daniel Daniel Motakis O moral Nosso amigo Nensate Nosso amigo Rafael Que também Sua esposa E pode falar Pode falar Isso vai Por nos ajudar Entendeu Papai Cândio Abraço Abraço Com certeza Nosso amigo Erick Os menino E Yasmin Abraço Abraço Então vamos esquentar Fabiana Vamos mandar ver Esse negócio Ele falou Quando chegar Quando chegar Quando chegar Quando chegar Cheiro 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 Tá ligado Compartilha Daquele link Que gostoso Que a gente Morre de coração Alcibora Segura O Elissa Segura O meu amigo Rafael Encoste o sofazinho Vem comigo Vem meu filho Ai papai Ai eu me jatou Minha Viu Vá Minha galera De reação Minha galera De Fátima Na Bahia Meu empresário Roberto Alcibó Vamos vocês Vamos vocês Alô Cris Chorando se foi Quem hoje é só Me fez chorar Chorando se foi Quem hoje é só Me fez chorar Chorando se foi Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele onde for Vem A recordação vai estar com ele onde for Aí menina vai Eu sou seu irmão Guardarei no olhar O amor faz perder Encontrar Lambando estarei Ao lembrar de um amor Por um dia Um instante Fui Ei Joga pra dançar Ei Vem pra dançar Dançar Meu sangue Para Desço Corpo Lambar Dessa hora Passar Passar Vem comigo vai Ei De lá pra dançar, dançar Pensa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar com vocês, meninas Eita, trimpão O calor penetra, lamba te ilumina E a canção nos levar ao caminho do sol O sol nos levar nessas ondas dourar Um pedaço de nós O calor pra sentir, lamba de colorir E a canção nos sair, a certeza de ser De poder dividir e poder melhorar Lamba amor que chegou, o momento de mar Simbora de um sol Ei, vem outra dançar, dançar Pensa sem parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Ei, vem outra dançar, dançar Pensa sem parar, deixa o corpo lambar Dessa hora passar, passar Simbora vai Eita, menina, que arrebenta ele, viu? Mais uma vez, Fabiana, repita Vamos, Simbora, vem Vamos, Simbora, vai Simbora, meu filho Puxa, Dilson Moreno Ai, bebê Vem comigo, vem Vamos, Simbora, vem Bagunçado Mori na cintura de bola, seu jeitinho me faz relançar Esquecer essa coisa parceira, desse jeito não sei o que será Felizmente morei na você, na lambada me faz relirar Dançando lambada, dançando lambada O jeitinho meguinho me disse, o jeitinho escorrendo de lá Tantos desejos aflitos, sua pele lisa e meu corpo roça Dançando lambada, dançando lambada Alô Tassilho, OPG, o garoto do interior, vira aí o seu primeiro CD, viu gente? É escoro, participação, Elzinha! Vai lá! Aguarda! Mori na cintura de bola, seu jeitinho me faz relançar Esquecer essa coisa parceira, desse jeito não sei o que será Felizmente adiço você, na lambada Ai pai! Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, lambada Lambada, lambada Dançando lambada Eu sinto lambada Dançando lambada Dançando lambada A cantora agora suou, gente, viu? Que coisa boa, Fabiana Eita, que benção Nosso amigo Valdemar Rodrigues, um abração Minha amiga Renata, curtindo Frango misto Tudo em um só lugar, Fabiana É mesmo? É, nosso amigo Creu Então vamos lá, viu, minha filha? Beleza Eita, coisa boa Gente, mais uma vez a gente agradece de coração A cada um de vocês A cada um dos amigos Tá certo? Direto e indiretamente Que colaboraram, que estão colaborando Pra que essa live aconteça Que Deus abençoe a vocês Tá certo, gente? Recadinho pra galera Bruna Tavares Doa O fardo de massa de milho É isso Que Deus lhe abençoe, Bruna Será bem-vindo com certeza Tá certo, gente? Então você, faça a sua doação Tá bom? Live solidária Gente, a gente tá passando por momentos tão difíceis Não é isso? Mas eu tenho fé em Deus Né? Em Nossa Senhora Que tudo isso vai passar Tudo vai normalizar E nós estaremos aí Nos palcos da vida Nos palcos da vida Isso, Fabiana Fazendo a galera dançar Curtir, se apaixonar Bebê Todas Amanheceu o dia juntinho com a gente Tá certo? Tá bom? Fabiana Oi Mandar um abração especial Para o meu cunhado Jó Isso Sua esposa Minha irmã Vaneide Minha irmã Silene Um abração especial Minha amiga Lucivânia Minha amiga Bahinho Minha irmã Lucivânia e Bahinho E Ela E o Quilhane Tá aí curtindo a gente Vai doar também, Fabiana Vai doar Vamos lá, Yuki Passa pra cá, meu filho Tá bom? Isso Vamos embora Vamos embora Minha filha da Bruna Minha comadinha Beijo Eita, Junho Agora o bicho vai pegar Luciana Willen Acesse aí, Willen Acesse, acesse Você é o cara que diz Hoje, negão Vou acessar João Ricardo Ribeiro Vai fazer uma doação De duzentos reais É isso Que Deus te abençoe Tá bom? Vamos embora Obrigada de coração Vamos embora Beijo Alô, Tamires Alô, Dadinho Alô, Diga Vamos embora, Fabiana Vamos pular Sai do chão Meu amigo Clebio Sumelo E ela E ela E ela Um abraço Minha irmã Que Deus te abençoe Pra tirar o pezinho Do chão Rossi Vó A Nilson Morena Oliva É no Chica Chica Na Chinela Menino Vamos pular Sai do chão Bate pra Levante a mão Hoje o bicho Vai pegar Vamos cair Nas uigas Vem junto com Adios Que nega Você namorar Hoje o clima Tá propício Tô longe De compromisso O que eu quero É curtição Vou paqueirar Chega junto Fala pouco Beija muito Pra animar o coração Paqueirar Chega junto Fala pouco E beija muito Pra animar o coração Quem quer amor Quer carinho E quer agito Levante a mão Bate pra mim Dá um grito Quem não tá nem aí Pra toda solidão Solte a garganta Solte a garganta Solte a garganta Solte a garganta Simbora, por favor É animação Eu quero ver todo mundo Juntinho comigo agora Oh, Simbora Eita Vamos pular Sair do chão Bate pra levantar a mão Hoje o bicho vai pegar Vamos cair na azul Vem junto com o Adios O negócio é namorar Hoje o clima Tá propício Tô longe De compromisso O que eu quero É concheção Paqueirar Chega junto Fala pouco Beija muito Pra animar o coração Paqueirar Chega junto Fala pouco Beija muito Pra animar o coração Quem quer amor Quer carinho E quer agito Levante a mão Bate pra mim Dá um grito Quem não tá nem aí Pra toda solidão Solte a garganta E bate na palma Da mão Quem quer amor Quer carinho E quer agito Levante a mão Bate pra mim Dá um grito Quem não tá nem aí Pra toda solidão Solte a garganta Solte a garganta Solte a garganta Simbora Simbora A animação Eita minha comadre Dita minha via Alô Henrique Sou Embora meu povo Eita tribo Pujo Fala Desmarino Pai Desse jeito Não me inventa É com você Meu amigo Vem amor Vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira Até o dia clarear Vem amor Vem a cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale Deixe o povo pra lá Vem amor Vem fazer de mim Brinquedo Se é pedaço Deixa eu pegar Só pra tua colher Como? Eu quero ver você Bem bonitinha Tem gozinha Cheirosinha Para sempre É nada Eu quero ver você Bem bonitinha Tem gozinha Cheirosinha Eu quero ter você Eu quero te amar Fica todo de prazer Eu quero te adorar Eu quero ter você Eu quero te amar Vem cearia estilosa Nossa amiga ele Eu quero te adorar Vem amor Vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira Até o dia clarear Vem amor Vem a cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale Deixe o povo pra lá Vem amor Vem fazer de mim Brinquedo Se é pedaço Deixe o homem É só pra tua colher Eu quero ver você Bem bonitinha Tem gozinha Cheirosinha Para ser minha mulher Eu quero ver você Bem bonitinha Tem gozinha Cheirosinha Para ser minha mulher Eu quero ter você Eu quero te amar Fica todo de prazer Eu quero te adorar Eu quero ter você Eu quero te amar Fica todo de prazer Eu quero te adorar Eu quero ter você Quero te amar Fica todo de prazer Eu quero te adorar Eu quero ter você Eu quero te amar Fica todo de prazer Eu quero te adorar Vamos simbora, Fabiá Puxa, meu filho Eu não ajudo Alô, Josibara Santana Vem, que brigada, meu amor Eu quero te adorar Puxa Ué, rompacinha da roça Vamos formar nossas quadrilhas Vamos cair Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar E eu 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 Quantos aqui eu vi Os olhos eram de pé Puxa, vai E quantos elementos Amam aquela mulher Onde os homens eram inverno Os outros verão Botou no cair No segundo solo Da minha mão De viões de cabeças Apontado Esporão Apoiado Não me toque O medo da solidão Vem dentro O meu companheiro Desacato Cantador Quem desemboca No primeiro o açude Do meu amor Joga pra cima, mulherada Vem comigo, vai É quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego, vagueia Procurando por um Por um E é quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha E o olho cego, vagueia Procurando por um Por um Puxa o folha E o somoreira Com você Meu rio Mete o dedo Nas teclas Quanto o saque ouviu Os olhos eram de pé E quantos elementos Amam aquela mulher Onde os homens eram invernos Outros verão O outro Tando caindo O segundo salão Da minha mão Te virou entre cabeças Apontado Esporando Afonhado Não me toque O medo da solidão Vendendo o meu companheiro Desacata o cantador Que desenfoca no primeiro Acidindo o meu amor E é quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego, vagueia Procurando por um Por um E é quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha O olho cego, vagueia Procurando por um Por um Simbora Gilson Alô, Isabela Modas e variedades Beijo Obrigada, Adalinda Pelo carinho Minha amiga Nete Amo você Puxa menino Vai Puxa de sobra arena Lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão De chão e pó Se amam como estrela No azul do arredor Paixão Acesa como a luz do sol Azul Lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão De chão e pó Se amam como estrela No azul do arredor Puxa de sobra Cês amam como a luz do sol Tinguilinguiling Toco o triângulo a noite inteira Amor Batendo no meu coração Tinguilinguiling Hoje é saudade verdadeira Calor Que bom do céu e o balão Quero ouvir vai Qual é o meu balão Vem nesse dano Nesse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você cantar Chega pro fogo que o forró já começou Chega pro fogo que o forró Vamos embora vai Treve mortos Representante atualizado Heraldo Borges Passa o Lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão De chão e pó Se amam como estrela Tuma tudo ao redor Paixão Azul Azul Lume da fogueira De uma noite de forró Pé e chão De chão e pó Se amam como estrela Tuma tudo ao redor Feliz e paixão A cinza como a luz e o sol Tinguiriguiri Vamos triando a noite inteira Amor Batendo no meu coração Tinguiriguiri Hoje é saudade verdadeira Calor Que bom do céu e o balão Vamos você parar Oh meu balão Vai nesse dano Nesse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você cantar Oh, hey, hey, oh Chega meu povo Que o porró já começou Oh, hey, hey, oh Chega meu povo Que o porró já começou Oh, hey, hey, oh Chega meu povo Que o porró já começou Oh, hey, hey, oh Chega meu povo Porró já começou Chega meu povo 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 Puxa o bala de uns morelos, vamos embora, vamos botar esse povo pra dançar Quero todo mundo suatinho, viu? Puxa! Vamos explodir de emoção, vamos explodir de emoção Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar a nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar a fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Eu quero seu funilho lá no escarpundão E de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro, cheiro do Prova do teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que mandou e seu Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor! Foi Santo Antônio que falou e seu Pedro confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor! Eita menino Vem por São Pedro com a gente, vem! Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar a nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar a fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Eu quero seu funilho lá no escarpundão E de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro, cheiro do Prova do teu beijo, beijo matador É, adiante! Foi Santo Antônio que falou e seu Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor! Foi Santo Antônio que falou e seu Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda serias, meu amor Amor! Eita coisa boa, menino Mas é de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração cuidar Fica louco acelerado Fica doido de prazer Que conversa é essa? O meu coração cuidar Fica louco acelerado Fica doido de prazer Mas é de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração cuidar Fica louco acelerado Fica doido de prazer O meu coração cuidar O meu coração cuidar Fica louco acelerado Fica doido de prazer E tem dó de mim Não faz assim Não faz assim Nem dó de paz Nem dó de paz Você comigo é muito bom O seu amor é feito mel São estrela Precisando do teu céu Vem pros meus braços Vem pro meu coração cuidar Vem pro meu coração cuidar Me dá um beijo Meu desejo é te amar Vem pro meu coração cuidar Mas é de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração cuidar Fica louco acelerado Fica doido de prazer O meu coração cuidar O meu coração cuidar Fica louco acelerado Fica doido de prazer Vem pro meu coração cuidar Vamos só Oi, que dia gostosa, meu povo Vamos embora O moral de pouquinho É de carro da Riva Deixa seu like Compartilha com a gente Que é bom demais Vai Vai ser de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você O meu coração cuidar Fica louco acelerado Fica doido de prazer O meu coração cuidar Fica louco acelerado Fica doido de prazer E tem dó de mim Não faz assim Tem dó de paz Não faz Você comigo É muito bom É nada Seu amor é feito o meu Sou estrela Precisando do teu céu Vem, vem, vem Vem pros meus braços Vem pro meu coração Vem se amegar Vem dar um beijo Vem dar um beijo Vem pro meu coração Vitinho Mamãe te ama Vem pro meu amor Daqui a pouquinho Mamãe tá em casa Vem o cheiro Meu neguinho Eu quero me trepar no pé Eu quero me trepar no pé Eu quero me trepar no pé Pra tirar coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco Pra saber se o coco é o Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco Pra saber se o coco Pra saber se o coco é o Vamos chamar Juro em ti, meu filho O decreto tá feito Põe o sofá de lado Pega a região E rança embora de dançar Vem, vem, vamos lá Tem gente dizendo que eu sou coco Põe o que eu quero tirar coco Realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco Pra saber se o coco Depois eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco Pra saber se o coco Um abração para a soneca Depois eu quero quebrar o cu pra saber se tô Pra saber se tô que eu Realmente eu quero tirar o cu pra saber se eu tô que eu Um abraço para cá, o Fernando, vamos embora, Fabiá Poxa, amiga Luísa Beijo, saudades e amor Segura, meu filho Uh, que delícia, que coisa boa Gente, a gente gostaria de agradecer, tá certo? A cada um de vocês que estão doando Que Deus abençoe, tá certo, gente? Amor, a Cibokin doou 50 reais Bainho doou 10 reais Nensat Bokin doou 50 reais Clebson Melo doou mais 50 reais Que Deus abençoe, tá certo, gente? Bainho, fale com meu cunhado Dantas Diga ele que deposite dinheiro Deposite o que ele tem Mercadinho Do Badu Vai Fazer uma doação de 20 reais, tá certo, gente? Fica na praça Do Galo, aqui em Riachão Que Deus abençoe, tá? Meu cunhado São Pedro Abraço, Joleno, Vitor É Galera linda, maravilhosa Romário Estão aí Dalilane Abraço Mandar um abração, Adilson, pra ele Alberico Franco Albertino Franco Albertino Franco Pré-candidato a prefeito de Riachão Vai fazer doação de 200 reais, tá certo? Que Deus abençoe Que coisa boa, meu Deus do céu Bom demais Marcelinho Curtindo Aí Com Axa Sua esposa Abração, Marcelo Abração, Lenice Abração, Leal Beleza, beleza, Adilson Moreno, meu filho Primeira live solidária da Adilson Moreno e Fabiana Adilson, manda um abraço para o nosso amigo Roberto de Fátima, da Bahia O prefeito, né? Isso O prefeito, né? O prefeito de Fátima, que está ligado com a gente E nosso amigo Social Motos Nesse mesmo? Social Motos Social Motos Social Motos Era que eu juro Abraço social, meu filho E nossos amigos lá de Pedrinhas, do Mutumbo De Riachão De Cabeça Danta De Arauá Da Bulandeira Né? Nossa amiga N N Messearista e Loza Nossa amiga Divaldo Com certeza Nossa amiga Meuri Né? Isso Meuri Lenda O povo Alagoa de Dendo Catita O pessoal da Casa Calhada Que adora seus trabalhos Adora seu trabalho E minha irmã Andresa Andréia e Nani Né? Está sintonizada, compartilhando com a gente Na sintonia Dançando E aparecido em família Minha irmã Andresa Gabriela e Nani Né? Aparecido em família Meu amigo Correto Pode falar Fabiana Fica à vontade E agradecer a minha amiga Aparecida Macedo Da cidade de Boquim Doou 50 reais 30 reais É isso? Obrigada amiga Que Deus te abençoe Tá bom amor? Minha esposa Adilene Acorde minha filha Bora Maria Isis Um abraço Enchei de coração E nosso amigo Dancurumba Que doou Isso 20 quilos de alimentos Mercadinho Dancurumba Onde você compra Barato Economiza de verdade Mercadinho Dancurumba Distribuidora Dancurumba Organização Nosso amigo Diogo Diogo Maia Joguidoro Fabiana Com você minha filha Isso Chega pra cá meu filho Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos fazer som Som beleza Ei que delícia Vamos botar esse povo Pra não só que ninguém Aqui pode parar não Vamos Viu? Se não a cerveja esfria O licor vai E o papai Wellington Fabiana Publicidade Beijo Tá ligado É de Carlos da Rifa Moral de Boquim Isso Abraço É de Carlos A sua família maravilhosa A sua mãe Sua esposa E suas filhas É de Carlos da Rifa Poxa Deus more Nossa amigo Baratinha Uh Eu não quero nem saber Vamos lá Uh Fabiana Aí você canta comigo Vai Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chotô Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor E acabe o meu sofrer É nada Um chotô pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Galera de pedrinhas juntinho com a gente Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chotô Mas como eu não tenho ninguém Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Eu só quero um amor E acabe o meu sofrer Um chotô pra mim Eu só quero um amor E acabe o meu sofrer E acabe o meu sofrer Um chotô pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Oh, que delícia! Que dança! Uh Uh Yeah, yeah Yeah, dança pra lá e dança pra cá Na casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim Na casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim Passar a arranjar um amor novo Numa casa velha e é tão ruim Passar a arranjar um amor novo Numa casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas a casa velha Ela é louquijão, Fabiana! Pensei em me casar com ela Mas a casa velha Ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova Só pra casar com ela Troquei a minha casa velha Troquei a minha casa velha Numa casa nova Pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Eu ganhei de volta O coração dela Aí eu fiz um bom negócio Eu ganhei de volta O coração dela Vamos embora! Na casa que vovô morou O meu pai herdou Passou pra mim Na casa que vovô morou O meu pai herdou E passou pra mim Passar a arranjar um amor novo Numa casa velha Aí é tão ruim Passar a arranjar um amor novo Numa casa velha Aí é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas a casa velha Ela não quis não, Fabiana! Pensei em me casar com ela Mas a casa velha Ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Nossa! São Pedro O meu coração O meu coração O meu coração Leva foi a muito bacana E hoje essa nostalgia Imagina Eu mega enferrujado, Fabiana Mas você com sua voz encantadora Acabou me fazendo dançar caoma Que, nossa, eu não sou tão velhinho Mas foi ícone da minha época de muita perversão Eu também não sei o nome, gente, só tenho 15 aninhos Pois é, você é, mas Olha, vem cá, menina Demais A gente acabou fazendo, foram 17 lives Muita coisa bacana aconteceu aqui Muitas emoções Somos muito gratos a todos os internautas Porque eles são as nossas grandes estrelas Com certeza Desbravamos novos talentos Brinquei muito e acabou E está valendo Essa temporada, eu acabei Foi uma resenha que rolou aqui com o cantor Raimundo Rosa E acabamos dando o troféu a ele de cantor Colírio Por quê? Lindo, bonito, mas deixa pra lá Abarca o caso, viu, gente? E você vai sair daqui com o troféu Por quê? Essa menina linda, talentosa Eu estou ali assim, ó Encantado A menina é muito talentosa Linda E sai com esse circuito Paxon Live com o troféu Simpatia e encanto Obrigada, meu amor Muito obrigado por essa energia sua Eu fico feliz sobre isso Ao Adilson, ao Endel Que isso é bacana Eu estava ali assim, ó Aquele fanzaço na primeira fila Conquistei mais um, viu, gente? Mais um Fabiana, sai daqui Raimundo Rosa levou o troféu Colírio E Fabi Fabi, posso chamar Fabi? Leva o troféu Simpatia e encanto Menina linda Talentosíssima Sucesso Muita luz na sua vida Muita proteção divina A todos vocês Obrigada mesmo Obrigado, obrigado E a comunidade que a gente Foi muito sintonizado aqui com a gente Leva um carinho ao povo do Mutumbo Leva sim Que está produzindo essas coisas maravilhosas Mutumbo, muito obrigado Vocês não têm noção Quantas riquezas de talento vocês produziram E trouxe aqui para a nossa Paxson Live Muito obrigado De coração E não só o Mutumbo Mas a todas as comunidades de Riachão De Sergipe Todos os estados do nosso Brasil Que acompanhou Foi Rio Foi São Paulo Foi Santa Catarina Foi Curitiba Foi Brasília Foi Piauí Enfim Obrigado Salvador está nos assistindo Salvador ligadinho com a gente Sabe, hoje já está naquela coisa Não é despedida É um breve Olha Um breve adeus Encerramos hoje Ufa, conseguimos É, mas aí é a temporada 2, né? A temporada 2 Vamos dar uma repaginada Encerramos hoje esse circuito Fica em Casa Paxson Live Alusivo aos festejos juninos E vem aí a temporada 2 Quem sabe Se essa turma não vai retornar Isso Um outro gênero musical Muita coisa bacana também Abração Olha, não é despedida É, ó Vem a temporada 2 Paxson Vocês não tem noção Quanta coisa boa e bacana Mas o palco é das nossas estrelas hoje Mais que especial Esse nosso encerramento Do São Pedro Fabiana Oi, amor Olha Só Lembrando Denise Denise E sua filha Dani Seu esposo Eu chamo ele de branco, né? Seu esposo Abração Magnolia Bahio Minha comadinha Dedé Um abraço Thalia Abraço especial Abraço pra minha tia Baixinha Beijo Para cada um de vocês A Dilson falou Só pra fechar aqui rapidinho Essa coisa de família Achei bacana você falando Carinho Mandando um abraço Pra sua mãezinha A minha Mariazinha Tem 83 anos Manda um abraço Ligadinha E essas lives E essas lives todas Fabi aqui com a gente E você mandou Agora há pouco Um alô pra sua mãe Que se chama Isso Lourdes Dona Lourdes Deus na condição Na sua proteção Achei fantástico Fabi também mandou Quantos filhos você tem? Eu tenho um só Um ano e cinco meses O Luciano Um ano e cinco meses Um aninho e cinco meses O nome dele? Victor Lucas Victor Lucas Que coisa Olha Sua mãe linda e talentosa Mas já falamos demais A gente deu uma tréguazinha Pra eles dar Porque depois desse Arrasta pé Que até os paralés Eu soube aqui De frente do estúdio Saio do lugar Que coisa autêntica Nordestina, né? Isso é muito bom Abração, viu? Nada de despedidas Um breve adeus Temporada dois Paxon Live Fabiana Sucesso Você pode falar Pode falar Bom, gente A gente gostaria de agradecer A galera que está Juntinho com a gente Tá bom? Curtindo Estão presentes A galera de Estância Cícero Dantas Galera de Aracaju Galera de Salvador Jádia Modesto Quequê da Ração Samuel Joelma Santana e Família Tão de Boy Pedrinhas Aquatic Aquático Wet Family Galera de Fátima Bahia E aproveitar o ensejo Também, né? Meu filho Com o senhor de ferro Mandar um beijão Bem gostoso Um abração bem forte Pra minha mamãe Valdenice Conhecida como Tisse Meus familiares Cheiram no coração Mãe Te amo Do tamanho do mundo Diz-se Pedro Maria Beijão Abraça Zefinha Pitch Vamos embora Vamos embora Puxa aí Agora chama Fabiana Chama pra gente cantar Pode falar Um abraço Nosso amigo Lendo Né? Amigo Lendo Rodamente sua esposa Rosângela Que está assistindo Prestigiando Viu? Lá em Curitiba Nosso amigo Cristiano de Teninha Meu primo Cristiano Obrigado Doando 50 reais Viu? Isso Um abraço pra pai Viu? Seu Anselmo Pai Tomado de Jeru Abração E também nossos amigos Que está com a gente Curtindo Compartilhando Né? Ainda dá tempo Pode doar Fazer seus gestos de caridade Com a primeira live solidária Da Dilso Moreno e Fabiana Na Paxson Live Né? Portanto Fabiana É com você Viu minha filha Vamos embora Wendell Eita meu Deus Minha galera do meu estragão Minha galera do meu Facebook Vai pra vocês Norma Santos Vai pra você Vamos curtir Coelho Wendell Romero Sassi Chora, menina Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me amar Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Viva essa vai Só nós dois Em nosso ninho Testemunhos para que Lúcia e Valdessa é nossa Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Quem sabe canta comigo Amor Quero ouvir O que quiser Me usar Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Chora, menina Me abusa Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher Chora, menina Sassi Galera, mamachada Santista Vem comigo Família Siria Cucu Jair É pra vocês Momentos de amor Quero com você Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me amar Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Em nosso ninho Testemunhos Testemunhos Para quê? Nossos corpos Nossos corpos Coladinhos Coisa boa Suadinhos de prazer Amor Vem Me leve Faz de mim O que quiser Diz aí Vem Me usar Me abusar Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me ocupar de banhão Leva faz de mim O que quiser Me usar Me abusar Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Simbora meninas E essa Vai diretamente Ao seu Ao meu Aos nossos corações Apaixonados Segura Cabe Nuno Segura Cida O nome dele é Paxon Fabiana Esse é sucesso Vai lá curte no Youtube Deixa o cara de joinha Fabiana Como assim Vamos cantar pra galera Essa galera linda Maravilhosa Vamos cantar Assim tá gostoso demais Galera da estilosa Abração Cida Sapequinha Vai pra você A rocha Luciana Ainda Ainda guarda o perfume Isso Isso é guarda o suor O nosso amor O nosso amor Sou seu amor Vou ficar te esperando aqui Tenho certeza Tenho certeza que você foi feito só pra mim Essa é nossa feita especialmente pra você Sou seu amor Sou seu amor Tente não me esquecer Eu sou aqui Só porque amo você Sou seu amor Tente não me esquecer Eu sou seu amor Só porque amo você Vamos embora A sua ausência sufoca demais Sem você não encontro a paz A sua ausência sufoca demais Sem você não encontro a paz Minha paz Minha paz Minha paz Vem dançar comigo Vem se apaixonar Puxa mais um aí Eita coisa boa Vem Valterson Que beleza hein Fabiana E Adilson Moreno Vamos mandar aqui um abraço Pode falar pai Pode falar pai Porque gente É muita gente Acessando graças a Deus Aí compartilhando Nosso amigo Dicinho Nosso amigo Jean Provicidade Aquele abração Meu amigo Cabeludo Som Gilvan Aquele abração Pode falar pai É nosso amigo José de Cifino José de Cifino Juntamente com sua esposa Fátima Viu pai Tá lá assistindo Prestigiando a gente Viu Estou curtindo a atriz Moreno Fabiana Temos também aqui Viu pai O pessoal de Santos Da Baixada Santista Manda um abraço Nosso amigo Cléber Somelo O nome é sua esposa Elis Lê Um abraço para o Roberto de Fátima O prefeito de Fátima Que está ligado com a gente Nosso amigo Social Social Temos também Temos também aqui Temos também aqui Nosso amigo Roberto de Fátima Bahia Doutor Jadson Bernadette Nosso amigo Gil De Dona Isaura Doutor Fábio Papai Cândio De Arauá Um abraço Para a nossa amiga Fernanda De Arauá Vânia E Fabrícia Nosso amigo Jerôme Trinade Doutor Dudo Dudo Costa Né Nossa amiga Mara da Farmácia Alberto Costa De Santa Luzia Amália de Boquim Seu quinto Quinta Canália Né Nosso amigo Claudio Nosso amigo Nossa amiga Ana Claudio Domo Domo Nosso amigo Daniel Montaques Nosso amigo Nensate Nosso amigo Rafael E também sua esposa E pode dizer pai Pode agradecer também Viu Abração Tô Chaceal Para a Didita Dona Cidália Carine Gissa Amaral Meu cunhado Bilunga Meu cunhado Jó Meu cunhado São Pedro Edivaldo Meu cunhado Kio Meu cunhado Que mais? É cunhado demais Ah Dantas Abração É muito cunhado É muito cunhado Que não acaba mais Né Nosso amigo Nosso amigo de Sion Né Nosso locutor de Sion Nosso amigo locutor É Sion É Sion Abração para Sion Obrigado Com fé em Deus Você vai vencer Com fé em Deus Né Caia no homem Levantando de Deus Nosso amigo Nilson Da Serraria Tavares Xande Mecânica Também nosso amigo Xande Mecânica Meu amigo Biela Topa Tudo Meu amigo Jarinho Um abração Um abraço E Pode dizer pai Tem mais? Pode mandar pai Pode mandar né Pronto Fabiana Já tá pronta É com você minha querida Mais forró Ritmo quente e arrochado Com Fabiana E Adilson Moreno A gente vai fazer um pouquinho Do que vem Por aí Isso Daqui a pouquinho Né Fabiana O horário Estamos encerrando Daqui a pouquinho Beleza Vamos lá Nosso amigo Wendel Poxa meu filho Vamos de sucesso Vamos fazer esse bichinho Fabiana Esse bichinho de estimação Bora, 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 bora Queria ser seu bichinho de estimação Tua vontade, tua emoção Só pra estar com você Queria ser Por motivo da sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Sem a musa na sua meta Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu vai Ao teu lado trazendo a paz Queria demais Deixa eu te fazer bem Minha sobrinha maravilhosa Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Queria ser seu bichinho de estimação Tua vontade, tua emoção Só pra estar com você Queria ser o motivo da sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Queria ser o amor que eu sempre quis 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 Vem ficar comigo e é, vem ficar comigo e é, faça de mim o seu amor bandido Vem, não vá, fique mais um pouco, precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora, pois o meu coração chora, se eu pensar em lhe deixar Vem, por favor, meu grande amor, fica comigo e é, vem ficar comigo e é, faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo e é, vem ficar comigo e é, faça de mim o seu amor bandido Atenção você que quer proteger a sua moto, vai, faz Breve Motos, representante Heraldo Porges Tá certo? Breve Motos, com segurança, você preserva a sua mão Simbora, meu filho, puxa! Simbora! O brilho da lua sobre o mar, a brisa tão fria vem de lá Eu vejo seu rosto, seu sorriso, seu olhar Quando estou entre os braços, seu calor, me aquece e me envolve, meu amor Vem fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra essa canção, preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz, segurança, amizade e muito mais Descobri um amor que eu não encontrei jamais Vem comigo, vai! Não, não, não encontrei Não encontrei Não encontrei Não encontrei Jamais Ana Cláudia! Não, não, não encontrei Obrigada, meu amor Não encontrei Jamais Madrinha, tenho muito orgulho de você, viu minha linda Alô, Marcones! O brilho da lua sobre o mar, a brisa tão fria vem de lá Eu vejo seu rosto, seu sorriso, seu olhar Quando estou entre os braços, seu calor, me aquece e me envolve, meu amor Vem fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra essa canção, preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz, segurança, amizade e muito mais Descobri um amor que eu não encontrei jamais Não, não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não, não encontrei Não encontrei Jamais Segura meu filho! Eita, beleza Primeira live solidária De Adilson Moreno e Fabiana Aguenta um pouquinho, pai Segure, pai Pode falar Alô, Adilson Oi, Roberto Oi, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus Tudo em paz Matar um pouquinho da saudade, hein? Matando, com fé em Deus É isso aí, Roberto Entendeu? Ô, Roberto Nós aqui do Parque Aquário estamos morrendo de saudade A Bahia aqui está assistindo Obrigado, Roberto Um abração pra você, sua esposa, sua família A todos de Fátima, Paripiranga A todos de Simão Dias, Lagarto Muito obrigado Isso, quero mandar também um abraço pra Chirlene Estourada, de Ribeira do Pombal, que está assistindo a sua live Chirlene, de Ribeira do Pombal, abraço, beijo E Almeida Produções, de São Paulo, que também está assistindo a live de vocês, que eu mandei o link pra ele Almeida Produções, de São Paulo Vamos marcar presença em São Paulo, se Deus quiser, após a pandemia Dando um atrasozinho aqui na ligação, aí por isso está um pouco, mas dá pra ouvir legal Isso, isso, gente, quem está falando aí é meu amigo Roberto, empresário de Adilson Moreno e Fabiana Com fé em Deus, vai dar tudo certo, Roberto É isso aí, estamos aqui fazendo um palco aqui, especialmente aí pra vocês inaugurarem aqui, com fé em Deus, hein A reabertura, isso aí, meu amigo Roberto Roberto, desde já, meu irmão, eu agradeço, que Deus abençoe sempre a todos vocês aí de Fátima A toda a galera de Paripiranga, galera de Adustrina, galera linda, maravilhosa de Ribeira do Pombal Um abraço todo social, a cada um de vocês, que Deus abençoe Ok, muito obrigado aí, e logo mais, com fé em Deus, em breve Adilson Moreno e Fabiana, né, diretamente aqui pro Parque Aquático e pra toda a Bahia E com fé em Deus, nós vamos fazer uma turnê em São Paulo Em São Paulo, se Deus quiser Pedir mais ajuda aí o meu amigo, né, empresário, lá de São Paulo, Almeida Produções Almeida Produções E ele já está assistindo a sua live aí, viu Obrigado, Almeida Com fé em Deus, vai dar tudo certo, aguardo vocês aqui, viu Isso, Roberto Nosso amigo Zé do Som, assistindo esse link e ouvindo o Roberto falando Estamos juntos, viu Coladinho Obrigado, Roberto, que Deus abençoe sempre Tudo de bom pra vocês também, com fé em Deus, vai dar tudo certo Isso Roberto, daqui a pouquinho a gente vai fazer só mais três das antigas pra você ouvir daí e curtir E a gente vai fazer a primeira live, a segunda, a primeira, né, Fabiana Boteco A primeira live, só as antigas Isso Bom, gente, a gente gostaria de agradecer aqui 50 reais do nosso amigo Alberico Franco Pré-candidato a prefeito de Riachão E também ao Mercadinho do Badu 20 reais, tá certo? A gente agradece de coração Tem mais, tem mais Peraí, viu, gente, peraí, peraí E o nosso amigo Sandro da dispensa, né, pai? Sandro, Sandro Da dispensa Doando, doando Doando? Isso aí Doando, né? É Nosso amigo Sandro da dispensa, obrigado E nosso amigo Roberto? Minha amiga Leila, seu esposo Alberico Franco Isso, minha amiga Oziel Minha amiga Enestilosa Mamãe Luzia Papai Baixa Fria Mamãe Aquele abração tão especial Minha mãe Lourdes Beijo Daqui a pouco eu tô aí, com fé em Deus, mãe Se acelmo no domingo e nós estamos aí Tomando dinheiro e com fé em Deus, viu? Né, pai? Isso, isso Comendo aquela bolacha Com aquele café bem gostoso Liderval e família de Boquim Estão doando Cem reais Obrigadaço Que Deus te abençoe Liderval Que Deus abençoe Você falou que ia doar Liderval Mas, graças a Deus Foi bom demais a sua doação Muito obrigado Doutor Gil Doutor Gil, aquele abração Doutor Jadilso Gil, sua esposa Nosso amigo Cristiano Teninha Da Lanchonete É Nosso amigo Cristiano Teninha Nosso amigo Cleve Somelho Juntamente com o Elislin Né, nossos amigos Que estão interagindo Compartilhando com a gente Na primeira live solidária De Adilso Moreno e Fabiana Vim com você Fabiana Paulo Henrique Cheiro Bom gente A gente vai fazer mais três Pra vocês, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês Não sai agora não A gente vai fazer um pouquinho Do que vem por aí A primeira live Boteco Boteco do Adilso Moreno Pra galera curtir Só das antigas Minha galera de Boquim Seu Wellington Seu Gil Vai pra vocês Doutor Jadilso Sua esposa Dona Bernadette Zé de Baiano Sua esposa Amália Essa minha galera que curte Só das antigas Anos 80 Pra vocês Aparecida do Espaço Fama Moacir Valeu Moacir Dança aí, dança aí Puxa meu fio Vamos lá Só das antigas pra vocês Vamos dar um pouquinho O clima Eita A cada dia que se passa Mais destaque Um rosto tão bonito Se perder Na indiferença É pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo E sobe e canta comigo Eu quero ouvir vocês Vai Vá com Deus Amor é em deixar que ir Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se vizinho tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Se quer e deixa Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se vizinho tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Eita Trembo meu filho Desce uma dose de licor aí Que agora o beijo vai pegar Ai meu filho Galera de reação Já tem com a gente Toma e receba Puxa mais um Uh Essa vai especialmente A todos Que gostam Fabiana Vamos cantar sim Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Dança pra redanço de cá Meu filho Morte Que até orquestra Liga tudo em vez Quando ela sai para dançar Estadão Já lhe pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom amigo Apaga a luz da minha mesa Meu amigo Jorge Eu não quero que ela note Com o dono 50 reais Obrigada Jorge Que Deus te abençoe E bem tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que eu já vou me bregar Quero dormir para morrer Só um poporri Fabiana Outro homem te abraçar Vamos cantar sim Fabiana Nós dois Essa aqui Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois me perdi na sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Qualquer motivo Minha tia Cheira Confesso que tenho vontade Obrigadinha Com o dono 50 reais Terezinha de Josué Eu canto pra você assim vai Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser Ser de alegria Porque eu te amo Tanto Eita coisa boa Vou voltar mais um pouco Gente, obrigado de coração Wendel Você faz aquela que Fabiana Gosta demais Nossa amiga Edvaldo Barreto Segura a volta do Rodrigues Meu filho Meu compadre Rom Minha comada do Silva Quando olho em minha volta Onde quer que esteja Eu sinto a solidão Vivo nesse desespero E você não vem Por que razão? Canta comigo Minha vida está perdida Eu não sei pra onde devo caminhar O meu tempo é século Eu preciso amar Vai dizer que o meu caminho Vai dizer que o meu caminho tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que eu não posso nunca, nunca te deixar A distância Estou morrendo Eu preciso amar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Oh, com esse amor Oh, gente, é tão bom recordar É maravilhoso No amor de São Pedro No amor de São Pedro Nunca, 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 nunca te deixar A distância Estou morrendo Eu preciso amar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Obrigado, meu Deus Gente, a gente gostaria de agradecer Imensamente a cada um de vocês A toda a galera que curtiu Que ficou juntinho com a gente até agora Que Deus abençoe, tá certo? Que Deus tem dobro A cada um de vocês Tudo que vocês colaboraram com a gente Tá certo, gente? Obrigadaço de coração Tá bom? Beijo A cada um de vocês Vai, ô, cinco então, né, minha filha Que Deus te abençoe, viu? Pá Essa é das antigonas, viu, gente? Eu vim de longe Muito longe Bem distante Isso eu sei Por quanta coisa eu passei Andei na estrada Da esperança e da saudade Pra buscar felicidade Quantas pedras já rolei Andei do lado De um moço encantado Era poeta Tanta coisa acreditei Menina, moça Loucamente apaixonada Uma noite No arado Por amor Eu me entreguei Uma criança Pra cuidar de outra criança Ela chorava Quantas noites eu chorei E em cada porta Que eu batia se fechava E por tudo que faltava Outra vez eu me entreguei Por muitas vezes Tantas noites Tantos outros Por muito pouco Só pra não faltar o pão Fui caminhando Fui caminhando Na esquina dessa vida Amarcando a dor doída Eu e Deus na solidão Quando eu pensava Que a ilusão tinha acabado Alguém chegou Me deu a mão E me falou Que me queria Se ligar pro meu passado Queria do seu lado Para construir um lado Caso comigo Deu seu nome Pro meu filho Aquele gesto Conquistou meu coração Toma esse homem Minha vida Deva a ele Descobri do lado dele O valor de uma paixão E pra quem hoje vive O que eu vivi E pra quem hoje chora O que chorei Quero dizer Que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer Que tudo passa Tudo vai passar Não perca a fé Não pare de sonhar Pois algum dia Sua vida vai mudar O seu dia vai chegar E o amor vai renascer Nunca perca a fé Nunca perca a fé Nunca perca a esperança Eu vim de longe Muito longe Vim distante E isso eu sei Por quanta coisa eu passei Andei na estrada Da esperança e da saudade Pra buscar felicidade Quantas pedras já rolei Andei do lado de um moço encantado Era poeta Tanta coisa acreditei Menino, moço Loucamente apaixonado Numa noite iluarada Por amor eu me atreguei Uma criança pra cuidar de outra criança Ela chorava quantas noites eu chorei Em cada porta que eu batia se fechava E por tudo que faltava Outra vez eu me entreguei Por muitas vezes Tantas noites Tantos outros Por muito cor Só pra não faltar o pão Fui caminhando na esquina dessa vida Amarcando a dor do vida Eu e Deus na solidão Quando eu pensava que a ilusão tinha acabado Alguém chegou, me deu a mão e me falou Que me queria se ligar pro meu passado Me queria do seu lado Para construir um lar Casou comigo, deu seu nome pro meu filho Aquele gesto conquistou meu coração Amo esse homem Minha vida devo a ele Descobri do lado dele O valor de uma paixão E pra quem hoje vive o que eu vivi E pra quem hoje chora o que chorei Quero dizer que após a noite mais escura E mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa, tudo vai passar Não perca a fé Não pare de sonhar Pois algum dia sua vida vai mudar Seu dia vai chegar E o amor vai renascer Passou 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 live Beijo gente, muito obrigado Obrigado mesmo de coração Valeu, a cada um de vocês Tchau Obrigado 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 Né Cerrou